Amaterasu, a deusa do Sol japonesa. Esse foi o nome dado a um dos raios cósmicos de maior energia detectados até agora. Segundo cientistas, só eventos em escalas que superam a explosão de uma estrela conseguem produzir partículas como essa. O que surpreendeu os pesquisadores é que a partícula parece ter vindo de fora da Via Láctea. A descoberta foi publicada na revista Science. Intrigado, o professor John Matthews, da Universidade de Utah, coautor do estudo, disse que ao traçar sua trajetória até a fonte, os pesquisadores não encontraram nada suficientemente energético capaz de produzi-la. A Amaterasu tem uma energia milhões de vezes maior do que as partículas produzidas no grande colisor de Hadrons, o acelerador mais poderoso do mundo, que fica no CERN, na Suíça. Raios cósmicos chovem sobre a Terra quase o tempo todo e podem ser detectados por instrumentos como o Observatório Telescope Array, em Utah, onde a Amaterasu foi descoberta. Atualmente, ele passa por uma expansão que os astrônomos esperam que ajude a resolver esse mistério. Assim que receber 500 novos detectores, ele terá uma área maior para captar mais eventos extremos como esse. Nos filmes, os OVNIs quase sempre são retratados como objetos que causam medo, muito medo. Na vida real, a NASA diz que muitas testemunhas com credibilidade, muitas vezes aviadores, militares, relataram ter visto objetos que não reconheceram no espaço aéreo dos Estados Unidos. O documento diz que a maioria desses fenômenos já foi explicada, mas que um pequeno número não foi identificado como fenômenos naturais ou produzidos pelo homem. A agência agora chama esses eventos de fenômenos anômanos não identificados, ou UAP na sigla em inglês. Para a NASA, os relatos oculares são difíceis de serem comprovados ou refutados. Os cientistas dizem que não há razão para concluir que os fenômenos tenham quaisquer fontes extraterrestres. Mas afirma que esses objetos devem ter viajado através do nosso sistema solar para chegar aqui. No relatório apresentado pela NASA, não é possível comprovar que existe vida extraterrestre, mas também não é possível negar essa existência. O documento apresentado pela agência se baseou apenas em dados que não são confidenciais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ainda mantém imagens e vídeos sob sigilo, com acesso proibido para a imprensa e o público.